Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês esse sábado, vamos jogar Red Dead Online, exatamente, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é o seguinte, o que é aquilo ali mano, oxê aquele cara ali, o que que tá fazendo ali mano, querendo andar pela parede mano, e aí mano, a parada é ali mano, ali fora ali, tem que sair a porta na direita aqui tio, cara, esse aí tá bêbado hein mano, o tamanho do nariz do cara véi, cê é louco mano, vamos pôr o seguinte, esse jogo mano, deixa eu falar pra vocês no início, tá 28 reais mano, só o modo online tá ligado, sem o modo história, e eu vou falar pra vocês, vale muito a pena, e tá por tempo limitado, ah tá ganhando quando eu falar isso, nada mano, nada, nada, nossa esse jogo é muito bonito véi, e aí é lá na Steam cara, na Steam, tá 28 reais eu peguei mano, e eu nunca tinha jogado Red Dead Online antes véi, olha que troço doido mano, fala aí irmão, cara, enquanto eu tô gravando, parece que eu tô sentindo umas quedinhas de FPS, mas não era pra ter não véi, o FPS até que tá bom, sem gravar fica 60, agora que eu tô gravando, fica em média de uns 40, 50, então pra gravar ele não aceita muito não, tá ligado, vambora aqui, é o seguinte, hoje eu quero fazer uma missãozinha ali, eu só fiz uma só, pra ver como é que é, a gente vai fazer caçar bandido mano, tem uma profissão aqui de caçar, é caçar recompensa, se eu não me engano é, caçar bandido pra ir pros delegado, tá ligado ali ó, procurado, isso aqui é esse cara procurado, entendeu, mas antes eu tenho que comprar comida pro cavalo mano, o cabaço aqui tá com fome véi, vamos ver onde que compra coisa pra comida, acho que é no açougue aqui, não é, ó, aqui tem um açougue ó, já tá ficando dia já véi, não vai ficar só noite não, deixa eu sair aqui, deixa eu falar com esse cara aqui do açougue aqui mano, tô com dinheirinho, tô com mil conto, e aí irmão, Ah, quero comprar véi, o que que tem pra comer aí véi, quero comprar uma coisa pra comer, carne seca, cervo, peça carne de primeira, aqui ó, carne de primeira irmão, valeu, é isso aqui mano, ahn, mas cavalo não come carne, agora que eu tô lembrando né, cavalo não come carne né, seu trouxa do caralho, bigodudo do caralho mano, cavalo como é que eu vou fazer cavalo? O que que eu faço pra, ah, pra falar com ele, aperta mouse esquerdo né, oxê, que isso mano, ah, e é online, ele, ele, os caras passando aqui ó, isso tudo é online ó, tudo trouxa, ó, ó, tudo trouxa, dá pra falar com os caras, tá ligado, tem VoIP aqui também, dá pra gente jogar mano, marcar, deixa eu ver aqui, aqui ó, ó, quem que ele deu um soco no cavalo, calma aí, calma aí, voltei, voltei, foi mal, 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 tá falando que é o botão esquerdo mano, ah, cara, o cara, o cara, o cara, o cara, e aí ladrão? Caralho, caralho, calma aí mano, calma aí tio, oxê, caralho, cara louco ali mano, deu uma facada velho, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, cheguei, 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 eu acho que é o mouse segundo velho, vem aqui, vamos fazer um carinho no cavalo aqui mano, calma aí cabaço, foi mal velho, foi mal cabaço, pô, eu não queria mano, como é que eu faço pra te alimentar velho? Aê, mano, tá um tiroteio do caralho aqui mano, os caras tão metendo bala, vai, vai cabaço, vai, 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 tá um tiroteio da porra aqui mano, o que tá acontecendo velho? Ô pipoca, ô pipoca comendo, ô pipoca comendo mano, mano, se meter bala em mim eu vou te dar um soco, pô, toma já mano, já deu um tirão já, aceita, vou ajudar você, vai, então toma então, vai, ajudei, 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 que isso, eu ajudei mano, sai, 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 Poxa, eu ajudei os caras mano, nossa, tô com um procurado, agora quebrou mano, nossa, vim todo mundo atrás de mim velho, aí é pá hein mano, eu ajudei os caras, tinha um cara metendo um bala, eu mato, e aí agora eu tô sendo procurado, olha essa ideia, beleza, 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 é isso aí, vocês me pagam pra eu poder me pegar bandido, aí eu mato o cara e morro, o cara quer me pegar lá, tá safe, tá safe, a gente conseguiu fugir, conseguiu fugir, Olha o cabaço, é nóis cabaço, cabaço é bom de coisa mano, já peguei um espingado aqui, já fiquei, mano, aquele cara vai voltar com sangue no olho velho, ele vai querer me pegar mano, eu tô sendo cercado, tá vendo a manchinha vermelha, os caras tão me cercando pra me procurar mano, já vai sumir já ó, e eu vou deixar de ser procurado de boa, vou voltar lá mano, os caras tem amnésia, tá ligado, eu acho, quando eu voltar lá os caras, ixi, nem aquele cara mais mano, recompensa, ih, eu acho que não hein, tem uma recompensa, tá ligado na minha cabeça velho, deixa eu ver um negócio aqui, eu vou tentar pegar aqui a missão, ó, ó, vou passar aqui de boa, fala aí cidadão, tranquilo aí irmão, não, só pessoa boa, só pessoa boa, tranquilão, 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 isso, 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 vai me pegar não, vai me pegar não, safe, vambora, vambora aqui, atropelamento? que que eu atropelei mano, tá metendo louco, tá ficando dia aí, tá ficando dia, tá tranquilo, fica aí cabaço, rapidinho, sei que você tá com fome, mas não sei como é que alimenta você não, velho, e tá tendo, é, algumas coisas, isso aqui você compra com ouro, tá, pra poder fazer essa coisa, aí estão dando de graça isso aqui, velho, se você comprar essa parada, velho, aí ó, olha só, a gente tem que fazer aqui ó, missãozinho, ó, tem ó, tem esse careca, que eles estão procurando, tá ligado, vamos ler aqui ó, roubou uma carroça de mercadorias que se destinava a exportação antes de atropelar um oficial que tentava impedir uma fuga, caraca, esse aqui tem que pegar vivo mano, agora esse aqui, esses primos depravados são procurados por agredir cidadãos e idosos em plena luz do dia, vai ser esse cara que a gente vai pegar mano, roubar seus pertences e cumprir suas ameaças perversas contra qualquer testemunha que se atrever a denunciá-lo, bom, eu acho que a gente já tem um escolhido aqui, que vai ser esses dois cabaços aqui mano, já vou pegar esse aqui já, aí me passa aí onde que esses estão, vamos lá, vamos lá ó, capture ou sem vida, ou seja, a gente pode matar os dois e já era mano, valeu rapaziada, vamos trabalhar com vocês aí hein, seus trouxas do caralho, eu e o cabaço aí vai pegar o cara lá, vambora, vambora, vambora guys, e aí deixa eu mostrar pra vocês, é, dúvidas que vocês devem ter, não tendo modo história, tem alguma limitação, mano, a gente consegue andar no mapa tudo velho ó, no mapa todo, onde a gente quiser ir a gente vai ó, 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 o tamanho desse mapa ó, tudo liberado pra você andar ó, tudo, 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 só não tem o modo história velho, ah, dá pra me jogar o roleplay do, é, é, do Red Dead, não testei, mas por que não, se isso aqui é um online, eu acho que é isso que eles usam, não é não, ou eles tem que adaptar pra poder usar, tá ligado, que não faz sentido não poder né, então, faz um teste, eu não testei ainda, vambora, vambora, dá pra criar clã aqui, se eu não me engano, faz o seguinte, entra no Discord, discord.gg barra Tom da Silva, compra o game aí, se você for comprar, a gente cria um clãzinho, e fica andando por aí mano, fazendo as paradas, tá ligado, dá pra fazer muita coisa aqui nesse jogo mano, vambora, vambora, eu tô sentindo uma leve quedinha de FPS pra mim jogando velho, porque eu tô gravando, eu não sei por que, tá ligado, e o jogo tá no ultra, alto, tá ligado, com algumas coisinhas no médio, automático do próprio game, vambora, vambora, nossa, é bonito demais velho, tem uma câmera que eu ia botar, cadê, essa aqui ó, câmera de cinema, nossa mano, olha isso aqui velho, olha essa coisa mano, na real ficou feia pra caralho, não, ficou bonito, ficou bonito, olha isso aqui mano, que isso mano, tá bom tá bom, tá bom, ei tihuzo, não dá vontade de dar um tirão né velho, essa carroça é bonita hein velho, fica olhando pro meu lado aí, fica olhando, vai, cento o pé, cento o pé, cento o pé, cento o pé tihuzo, corre, corre, corre irmão, corre, corre, o cara ficou doido, o cara tá correndo, ficou com medo, ficou com medo, ficou com medo, ficou com medo irmão, ficou com medo irmão, Caralho, tá quebrando tudo, olha ali, véi Vou com medo, sua trouxa Vem, 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 vem Ai, 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 vou te pegar, vou te pegar, mano Vou te pegar, mano, vai, vai, vou te pegar, tio Mano, ele tava de boa até agora Ele tava ficando doido, ó lá Caralho, caralho E aí, mano, que que é isso? Não, agora o barato ficou doido, véi Agora ficou parado, ficou doido, cabaço, vamos lá O cara atropelou nós e saiu correndo Não ajudou Agora a gente vai atrás, cabaço, vai Vai, 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 ó o cara aqui, ó o cara aqui Opa, a moça passou, véi É uma moça online, tá, é uma pessoa mesmo ali Não, calma aí, mano, calma aí, tiozão Cês tava aí, metendo louco, agora Calma aí, vocês vão esperar, mano, vou não tirar a cabeça e ser careca Eu falei pra esperar, caralho Cê me atropelou, mano A próxima vez dê um tiro, hein Sorte que eu sou do bem, mano Ele tá indo aonde que eu tô indo, mano? Sorte que eu sou do bem, não vou fazer nada com você, não, tio Tô caçando bandido, vambora, vambora Sai, se me derrubar de novo O bagulho vai ficar doido, mano Já vou ficar, já vou dar uma olhada logo Já vou dar uma olhada logo, mano Vambora, vambora Caraca, mas eu nunca tinha jogado antes, véi É muito bonito esse game, véi Olha isso aqui, guys Olha os detalhes, tá ligado? Eu ganhei um cavalo novo, só que eu não consegui pegar ainda, mano É porque eu tenho um negócio do Twitch Prime e ele estava dando, tá ligado? Um cavalo Vou tentar pegar depois, véi Acho que a gente já tá chegando no local, hein Tá no acampamento aqui, ó Vou em linha reta aqui, vou parar de seguir a estrada Ih, meu cavalo cansou, véi O bichinho tá morto Olha o arco-írus, véi Olha o arco-írus ali, ó Se formando ali, ó É aqui, é aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui, é aqui Para, cavalo burro Para, para, para Para que é aqui, mano É aqui que o bagulho vai pegar fogo agora, mano Já vou carregar logo Já vou carregar logo Falaram que é vivo ou morto, tá ligado? É vivo ou morto, irmão Já vou identificar quem é quem aqui Calma aí Só quero que você tá andando Não quero nem saber, tiozão Calma aí, vou só identificar quem é É a comer? Tem como comer, mano? Vou comer isso aqui O que que tem aqui? O que que é isso? Tem alguém dando tiro aqui perto, mano Nossa, alguém tá fazendo missão aqui também? Será, véi? Hum, aqui tem um cara aqui Pá, calma Não é esse aqui que eu quero ainda Não é esse, não é esse Nossa, nossa Tem muita gente aqui, ó Calma aí, calma Olha só, gente boa Só um rato, calma, calma É aqueles dois ali Olha a mulher sentada ali, tá vendo? É os dois, é os dois, é os dois Mano, tem algum trouxa ali correndo Olha lá, olha eles lá Ah, ele tá querendo pegar um cavalo Nossa, tem como pegar Caraca, aquele cavalo é bonito, hein? Nossa, eu vou tentar pegar um cavalo depois, véi Vamos fazer essa missão aqui logo Que bom, eu? Ai, que que é isso? Carai, mano Aí o bagulho ficou doido pro seu lado, tiozão Você matou a pessoa errada, véi Olha o tanto de cavalo que tem aqui, mano Nossa, eu vou marcar esse lugar Calma aí, calma aí Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui é um lugar, vai Tá, aqui é um lugar Nossa, mano O bagulho ficou doido pra caralho Chegou um cara por trás e me matou, véi Online Online é osso, véi Fazer missão, véi Caralho, cara trouxa, véi Calma aí, calma aí Do nada, hein, tio O cara apareceu, hein? Cadê, cadê, cadê? Só que eu não sei onde ele tá mais, ó Então vai ter que ser esses dois aqui mesmo com dois tiros, ó Aqui Ah, ele macheu Pronto, já foi os dois, já Ih, não foi os dois não Calma, calma Peguei a pessoa errada Calma, calma Calma, ei, tiozão Calma, ei, tiozão Mete bala em mim não Calma Esse cara aqui Toma Toma na cara Toma na cara Isso, fica parado Assim que eu gosto Nossa, esse sol batendo aqui Não tô conseguindo enxergar direito Como é que esse cara tá me vendo Atrás das paradas, mano? Nossa, mano É muito louco isso aqui, hein Calma aí E pouco tá comendo Pouco tá comendo Toma na cara Toma esse aqui também Toma esse aqui também Acabou, acabou, acabou Nunca achei tão fácil, irmão Eu acho que não acabou não, hein, mano Tá vermelho aqui ainda, velho Cadê, cadê? Chama meu cavalo Chamei meu cavalo Ó, aqui, ó Vou catar tudo, calma aí Vou saquear tudo, tio Quero dinheiro, quero dinheiro Mano, eu tô ouvindo alguma coisa aqui ainda Vou pegando tudo aqui, galera Esse aqui depois eu vendo, tá ligado? E ganho Ó, ó Uma bola, uma bola, uma bola Volta comendo, volta comendo Por trás? Aqui, aqui, aqui Caralho, velho Cara doco, mano Onde que esse cara tá? Dá um tiro na perna E aí Sai, tiozão Caralho Que susto, velho Minha mãe do céu Do nada o cara apareceu Velho, pode vir com o cavalo Volta, volta Esse trouxa aqui tava escondido, pô Não vi ele, não Mano, tem mais um ainda Tem mais um pra cá, ó Que saiu correndo Será que é um que a gente tem que matar? Nossa, é um que a gente tem que matar Eu acho, velho Nossa, uma mulher fugiu Aqui, ela aqui, ó Vou pegar, vamos pegar ela aqui Calma, vou botar ela ali E eu vou atrás do outro lá que fugiu, tá? Vem cá Fugiu um, fugiu um Nossa, vou ter que ir atrás Deve haver até parado, tá? Vamos colocar aqui atrás aqui Como que eu consegui deixar um fugir, mano? Não vi, velho Pô, agora eu vou tentar pegar Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar Acho que já era, né, velho? Só consegui pegar um, né? Já era, já era, velho Ele correu pra cá, ó Nessa linha aqui, ó Vamos tentar, vamos tentar atrás Acho que se será que foi ele que me deu um tiro Ele correu pra cá, ó Correu pra cá, mano Depois eu vou voltar aqui pra tentar pegar um cavalo Eu quero tentar pegar um, velho Melhor do que esse aqui O cabaço, tá ligado? Depois você bota o nome de Pinto Mano, correu pra cá, velho Tenho certeza, velho Oh, ali na frente, ali na frente Dois cavalos aqui Será que é ele ali na frente? Não dá pra saber Ali, 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 ali Dois caras aqui, tem dois caras aqui Será que é ele? Será que é ele? Não é, mano Já era, velho Sumiu Que sorte do caralho Esse trouxa, hein, velho Opa, opa Tá marcação aqui Marcação azul Tava uma marcação azul aqui, caralho Eu tinha visto a marcação azul aqui, hein É aquele cara ali mesmo, eu acho, hein Olha o mundo de cavalo ali em cima Eu acho que é esse cara aqui, ó Oh, oh, oh Eu acho que é ele, hein E aí, irmão, tranquilo? Tranquilão Mano, o bicho tá por aqui, velho Deu uma marcação pra mim, velho Aquele azulzinho tá por aqui, velho Ah, lá, 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 lá Ah, lá, ele fugindo lá em cima, lá, 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 lá Sabia que ele tava aqui, caralho Vambora, vambora, cavalo Eu sei que você tá cansadinho A gente vai pegar aquele lá, velho Você não vai fugir, não, Tisgrama Você não vai fugir, não Eu sabia que tinha corrido, né Você que me deu um tiro, não foi? Ah, não, o azulzinho é um player, né O azulzinho era um player Eu fui cabaço agora Agora eu fui um cabaço, mano O azul é um player, mano Nossa O azul é um player, mano Tomara que meu cavalo esteja com o corpo atrás ainda, velho Se não, já era Tá, tá com o corpo ali ainda Tá, não Tá, não Putz, grila, mano Agora onde que tá o corpo? Olha lá o cara lá me dando tiro Que isso, velho Caralho, que isso Ah, mas aí o cara tá com um armamento de outro nível já, mano Aí não tem o que fazer, né, velho Aí o cara é trouxa, né, mano Não vai deixar eu completar minha missão, quer ver, mano Mas eu também fui burro, né, mano Eu vou ter que meter um... Olha isso Eu não tô vendo onde que eu tô tomando tiro, velho Porra, como é que fala pra esse filho da mãe, velho Ah, tem como dar trégua, mano Calma, calma Vai dar trégua então, velho Deixa eu tentar achar ele de novo É que ele me vê, eu não vejo ele, mano O corpo tá... Aqui, aqui, aqui Tem um cara aqui Olha que ele ia não pegar Ó, ó Metendo louco Sai, caralho É bandido Ó, ele me pegou Que isso, que isso Que isso, sai Nossa, aí me quebrou Calma, calma, calma Que isso, que isso Me pegou Oxi Eu fui amarrado, mano Sai, caralho Eu vou desistir Nossa Eu morri Eu morri É, vou dar trégua Vou dar um trégua aí, mano Trégua, 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 mano Trégua aí Porque, tá ligado, velho Caralho, mano Foi amarrado, mano Nossa, eu vou investir em arma, velho Já vi que eu tenho que investir em arma aqui Senão o bicho fica doido, velho É, eu ouço fazer missão, velho Vocês tão vendo, velho? Era só eu pegar aquele copinho e voltar, mano Agora eu vou ter que me arriscar Não, 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 não Não, 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 não Sai, sai, mano Sai Sai, tiozão Sai Sai Eu não quero não Eu não quero não Só deixa eu pegar minha parada aqui Minha mãe do céu Ah, não, mano Sai, mano Sai Sai, trouxa Sai, trouxa Sai, caralho Deixa eu pegar o corpo, mano Sai, porra Mano, eu sou muito ruim de tiro Mano, é um grupo É um grupo, caralho Ah, é um grupo, mano Não tem como Acertei Toma na cara Vai, tocar do caralho, tiozão Vai ficar aí agora Cair no chão Não pega não, velho Que mentira Ih, como é que eu faço Pra não morrer assim, né, mãe Oxi Como é que eles estão Eles morrem E eu não E eu E eu coisa Sai, tiozão Como é que eu falo com esse trouxa, mano Ah, de novo não, mano Meu Deus do céu, velho Deixa eu fazer minha missão, caralho Ah, não, velho Sai Ah, que isso, mano Não pedi uma ameaça não, mano Olha que filha da mãe, velho Mano, deixa eu pegar meu corpinho E entregar, velho Cadê meu cavalo Calma, 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 calma Calma aí, calma aí, calma aí Mata não, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mata não, mata não, mata não Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Só fazer minha missão aqui, caralho Só tem que pegar meu corpinho ali Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Não me ouvi não, pô Calma aí, mano Deixa eu pegar o corpinho Vim fazer minha missão Ah, acho que eles me ouviram Ah, perdi, velho Perdi a missão, mano Ah, olha lá, velho Porra, tô com puto já com esses trouxas Vai pra casa do caralho também, vai tomar um tirão Pra casa do caralho Que sorte, velho Ele tá mirando pra mim lá de baixo, velho Que desgrama, velho Perdi a porcaria da missão por causa daqueles trouxas, velho Porra, vou ter que fazer de novo, mano Vou ter que fazer outro, mano Já tô sentindo aqui como é que é o negócio, mano É, osso, falei pra você, mano Tá, onde que é o negócio dos cavalos, mano É aqui que eu vi Foi por aqui, não foi o negócio de cavalo, velho Foi por ali que eu vi, mano, o negócio de cavalo Depois a gente volta ali Vou voltar ali Olha aí, olha aí, estamos com uma nova missão, uma nova missão Nós vamos ter que pegar um cara que tá ali dentro daquela casa Abandonada, mano Agora, agora eu vou focar, mano Porque ali eu tiro a atenção com aqueles trouxas me matando, mano Agora é o seguinte Agora eu vou tentar pegar e matar todo mundo aqui rápido, mano O furtivo, mano Acho que eu vou tentar pegar esse cara escondidão lá por trás lá, ó Vou chegar lá por trás ali, ó Vou entrar nessa água aqui mesmo Que se dane, tá ligado? Tem um cara aqui, pá Tem vários caras ali Aí eu não identifiquei o meu, tá ligado? O meu deve tá por aqui, por perto Ó Pode tá ali dentro ali, ó Pode tá ali dentro, tá vendo? Os caras ficam vigiando ele, pá E ele fica ali dentro igual um trouxa, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver se a gente consegue ver o cara Tem ninguém aqui por trás, tá safe Tá tranquilo até agora Até o momento, véi Até o momento eu tô no meio, tá ligado? Pra tomar bala de todo mundo Tem nada aqui, tem nada aqui Pá Esse cara, tio Ele tá por aqui, mano Alguma coisa ele tá fazendo Sabe que ele tá lá em cima? Não tem como subir Nossa, que jogo bonito, véi Na moral, guys Que jogo bonito, mano Não é por nada não, véi Hum É ele, é ele, é ele Nossa, vou matar ele na faca, tá ligado? Porque na faca ninguém vai conseguir ouvir Hum, safe, safe Calma, calma Meu Deus do céu Tô um cara vindo aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fica parado, fica parado, fica parado Minha mãe do céu Tô um cara aqui, véi Vou ter que matar esse cara do cavalo Calma, calma Calma, cara do cavalo Meu pai do céu O cara do cavalo ali tá muito armado, tá ligado, véi? Tô com medo de matar ele Ele dá um tiro, véi Todo mundo vê Ó, tá exportado Todo mundo tá exportado, ó Vai lá, cavalo Sai daí, mano Só que que você tá aí, véi Deixa o cara ficar ali sozinho, seu trouxa Isso, isso Vem pra cá, vem Nossa, vou te pegar pelas costas agora Agora eu te pego Ah, ele vai falar com o cara, mano? Você é trouxa se você for falar com ele Isso, vai não, vai não, vai não, vai não Vou por aqui, calma Aquele cara também é cego que não me viu, hein? Carai, que modo furtivo mais burro que tem, ó Vem cá, vem Vem, vem Vou te carregar agora, vem Rápido, rápido Vem botar você aqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem Não, nada disso Ninguém me viu, não Ninguém me viu, não Só de Tuzon, só de Tuzon Vem cavalo, vem cavalo, vem cavalo Vem, vem, vem Vem porra Não precisa correr não, seu trouxa Vai me deixar pra trás Vem, vem Sai, 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 sai Sai, o cara é cego, o cara é cego Vambora, vambora Vem cavalo do carai, mano Olha a porra do meu cavalo, mano Vem o cavalo do outro lado, mano Oxi Vem porra É, cara É pra cá Parece que é burro Aí, cabaço do carai É um verdadeiro cabaço Isso aqui, mano Vai, vai, vai Sobe, sobe logo Sobe logo Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Isso, isso, isso Bora, vambora A parada é pegar vivo ou morto Tá ligado, velho A gente pegou do jeito que dava, mano Vou botar ele aqui Porra, tá mandando eu correr Pra trás dos caras de novo Oxi Que GPS idiota, mano Ué, ué, ué O que você tá fazendo o GPS do carai Meu Deus, mano Que GPS doido, mano Não, 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 não Sai, sai, sai É o GPS, mano Que GPS é esse, velho Oxi Vambora por aqui por cima Oxi Que GPS doido, mano Vai, vai, vai Aqui tem Aqui tem como Aqui tem como Vou por aqui mesmo Virei um trem, tá ligado Vambora Tá bom, cavalo Preciso correr mais, não Preciso correr mais Não Tem ninguém atrás de nós, não Tá safe Ah, caralho Que susto, velho Pô, susto à toa GPS doido, velho Isso é cabaça, hein, mano Ele quase me deixou morrer lá, caralho Vambora, vambora Vamos só botar esse cara aqui Então se vocês quiserem jogar, mano Baixa aí Me adiciona aí, pô É Toynão da Silva Só me adiciona aí Lá no Na Rockstar Games Rockstar Sei lá Alguma coisa de Rockstar aí Toynão da Silva A gente joga junto aí Se você já tiver Aí deve jogar junto Igual aqueles caras Aqueles trouxas ali, velho Eu vou testar fazer o RP, guys Semana que vem Se eu conseguir Semana que vem Vai ter RP aqui, mano Vou tentar, né, mano Vou confirmar a situação Que eu não sei Que é o procedimento, né Nossa, cidadezinha aqui Não tinha entrada ainda não Bonito aqui, hein Fala, policial Fala, policial Vou ter que deixar Esses caras aqui atrás, ó Foi mal Foi mal Foi mal Oxi, oxi, oxi Tem alguém dando tiro aí, mano Foi mal, caralho Ixi, o cara ali Querendo dar tiro Sai, Toynão Sai, Toynão Sai Tem um cara no mapa ali De azul Tá querendo meter bala, mano Dentro da DGC Dentro da DGC Vambora Acho que mataram o cara É ali atrás É ali atrás Não sei por onde que entra Ah, tá, achei Deixar um cara aqui Pra vocês Aqui, ó Aí Missão cumprida É, você matou essa pessoa Mas pense nos pecados dela Exatamente Fez muita merda Fez muita merda Aquele outro lá Que a gente perdeu também Mas a gente ganhou Fez muita merda A gente conseguiu ganhar Ganhar O que que a gente ganhou? 105 de XP Ganhou pra um pouquinho de ouro Então quase com um de ouro 10 dólares Tranquilo, cara Ganhou uma graninha boa Tá ligado? A gente tá em uma cidade nova Mas eu falei que ia tentar pegar O que é um cavalo Então vamos fazer um cortezinho Eu vou tentar achar esses cavalos De novo Que eu não me engano Se eu não me engano Tá por aqui, ó Ah, lá, lá Achou os cavalos Achou os cavalos O cavalo branco ali O cavalo branco ali, mano Aquele cavalinho ali Deve ser bonito, hein Aquele cavalinho branco ali Ó Vamos tentar pegar ele, mano O problema é que tem que ser furtivo, né Pra pegar ele Tem que ser bem devagarzinho Assim, ó Ó, ele ficou de costinha Pá Vamos tentar pegar ele pelas costas, mano É aquele ali mesmo Ó, ó, ó Ele tá afetando o nóis, será? Será que ele viu o nóis já? Tô atrás da madeira Só consegui ver não, né Sou hacker Ó, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Ó, nós chegamos bem pertinho Pegamos bem pertinho, calma Ainda não tenho como jogar uma corda nele Calma, calma Calma, calma Ainda não tenho como jogar uma corda nele Calma, calma, calma E aí, mano? Daqui dá pra jogar, hein, velho Que, que, que 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 foi? Que que foi? Que que foi, mano? Que que foi? Como é que você me viu, porra? Ah, não, velho Agora eu vou atrás de tu, mano Calma aí Volta aqui Mano, eu vou pegar esse cara, tio Calma aí Fica correndo aí Fica correndo na areia Se o seu lugar não é na areia Agora eu vou atrás dele Agora eu vou atrás dele Vai, 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 vai Vai, vai, rápido Rápido, sou trouxa De vez eu perder o cavalo Pô, é sua Ele sentiu o chão cheiro Cadê, 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 cadê Cadê ele, cadê Tá por aqui, tá por aqui Cadê, cadê, cadê Cadê o cavalo É agora, é agora É agora Ó, caralho Como é que joga a corda, mano? Vai, 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 vai Joga a corda, porra Não pegou Não pegou, não pegou, não pegou Caralho, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, cavalinho Eu sei que você é bom Eu sei que você é bom Meu Deus Um coco seguindo, velho Calma, calma, calma Peguei, 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 peguei Peguei não Soltou Calma, 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 calma Calma, garotão Calma, garotão Calma, calma Calma, calma 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 aí, garoto Calma, calma Calma Calma, calma Calma Tá muito coisa Tá muito coisa Calma, calma Que que deu? Que que deu? Oxê Ele conseguiu se soltar O caço, ô merda Caralho, como é que faz Pra pegar um cavalo, mano Achei que era facinho, velho Não é não Nossa, como é que se joga de noite, velho Que breu do caralho Já era o cavalo Não sei nem pra onde que foi mais Cadê você, tio Você foi reto? Nossa, perdi o cavalo, velho Não sei nem pra onde que ele foi mais, velho Ele subiu pra cá Ele foi pra lá Acho que foi pra lá Ah, um monte de cavalo Um monte de cavalo Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Para aí, porra Você tá metendo louco, sua porra Oxê, cavalo doido do caralho, mano Volta aqui, sua mula Ah, um monte de cavalo lá em cima Mano, tem uns cavalos ali Bonito, hein, velho Eu vou tentar pegar, calma Quando eu passar por trás aqui Calma Aqui, aqui, aqui Fica aí, fica aí Vem me assustar não, ô desgrama Pra que que você tá vindo? Você vai chamar atenção, porra O cavalo inútil do caralho, mano É um cabaço mesmo Tô falando que o nome tá correto, mano Os cavalos sumiram, mano Já era, não sei nem onde que tá mais Cadê os cavalos? Onde é? Aqui, aqui, aqui Ih, vou pegar aquele ali, calma Porra, mais feio, hein, mano Não quero saber, não É um puta que pariu Vem, cavalo, vem, cavalo Vem, cavalo, vem Calma, calma Calma, 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 garotão Calma, calma Eu não sei como é que doma um cavalo, guys Eu não sei se é só SG mesmo, aí, ó Cavalo some, tá ligado, mano? Eu vou deixar por aí Deixa nos comentários como é que doma um cavalo Deixa aquele like, inscreve no canal Ativa o sininho Nesse cabaço aqui Quase me atropelou, velho Valeu, falou Espero só no próximo vídeo e fui, mano Você é a shadow de minha vida Você é a shadow de minha vida Você é a Another star Você é a fadeaway Afraid I'm a sadder Quando eu te vejo And now Where are you now? Where are you now?